Tá joelho, tá joelho, tá joelho Para me vestirar a roda é de bamba Ô de bamba vai jogar É de bamba, é de bamba, é de bamba, é de bamba. É de bamba, é de bamba, é de bamba, é de bamba. É de bamba, 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 é de b O poder está avando Não, fica aqui, pera Música 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 Música